Por que Nicolas Ferreira foi humilhado na Câmara Federal? Como deputado, ele tem direito a fazer questionamentos aos ministros de Estado. Mas na audiência com Flávio Tino, ele foi ridicularizado e humilhado, supostamente por elementos do PT e da esquerda. Nicolas se notabiliza pela agilidade do raciocínio. Não sem razão, foi o deputado federal mais votado do Brasil. Na audiência na Câmara Federal, ele foi chamado de Nicole e Chupetinha. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. E conduzindo aqui para a minha pergunta, para o meu tempo de gentileza, presidente. Ainda fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Ainda fala não. Uma peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, por favor. Posso continuar? Mais chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão, que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no conselho de ética. Então, todo mundo que é adulto, para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse o contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justos. Porque se eu falo alguma ofensa com qualquer deputado, a esquerda fica maluca. Um tipo de anarquia que somente elementos de uma determinada agremiação política são capazes de fazer e, ainda assim, ficar impunes. Quem já os combateu politicamente sabe muito bem do que estamos falando. Eles não têm ética, nem senso de ridículo, e muito menos limites para suas aberrações. Tchau, 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 tchau.